Pois é, pessoal, lá nos Estados Unidos eles passaram uma lei obrigando os produtos a dizer quando tem gergelim, ou sésamo, como algumas pessoas chamam, né? Que é aquela sementinha que você bota às vezes no pão, é muito gostoso, é um negócio muito bom, mas algumas pessoas são alérgicas a gergelim, né? Então agora é lei nos Estados Unidos, você tem que avisar na embalagem do produto se o seu produto contém gergelim. E sabe o que aconteceu? O pessoal começou a colocar gergelim em mais produtos, produtos que antes não tinham gergelim, agora tem gergelim, eu vou explicar por quê. Essa notícia foi sugerida por Davi Nunes e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo pra vocês, a grande posição libertária muitas vezes ela não é concorrente com a visão estatal. Assim, a gente também acha, nós libertários, também achamos que é de boa prática o produtor colocar a lista de ingredientes pro caso de pessoas que têm alergia. Isso é uma coisa desejável, de fato. A pessoa que tem alergia, ela precisa saber se aquele produto contém determinada substância ou não. Então o objetivo final dos dois lados é o mesmo. O que nós discordamos muitas vezes, nós libertários e socialistas, é como chegar nesse objetivo, né? E tipicamente a solução socialista é essa. A solução socialista, um grupo de pessoas que tem parênteses ou que é alérgica a gergelim, fez um enorme lobby lá no congresso americano e chamaram um monte de gente e reclamaram e fizeram protestos e coisa e tal e acabaram provando um código extremamente rigoroso para dizer se tem gergelim em um produto ou não. E agora as empresas são obrigadas a dizer que tem um produto. Problema resolvido, não é? Não é. Isso causa um monte de outros problemas também. Que outros problemas que isso causa? Primeiro, as pessoas que não são alérgicas a gergelim vão estar pagando mais caro. Porque lembra, qualquer coisa que você faça, isso implica em custo, né? O fabricante do produto vai precisar testar se tem gergelim e coisa e tal. O fabricante do produto vai ter que se cuidar com a questão da possível multa, uma possível insegurança jurídica, uma possível fiscalização para checar se tem gergelim ou não, algum processo contra ele. Então você cria um monte de custos em cima desse negócio. Embora a gente ache que é justo que a pessoa que é alérgica a gergelim tenha esse aviso na embalagem, né? É preciso ver se o custo disso daí não é muito maior. E o que acontece no final das contas? O livre mercado é muito mais razoável de fazer isso. Porque, repara, é interesse dos produtores fornecer um bom produto. Se o seu produto tiver uma boa indicação, tiver a lista clara de ingredientes e coisa e tal, você vai ter mais clientes. Então, no final das contas, não precisa de uma lei desse tipo. Ao contrário, deixa o livre mercado atuar que ele vai ir nesse sentido naturalmente, né? Um produtor de determinados produtos começa a colocar no aviso lá, dizendo se tem gergelim ou não. E daí as pessoas que vão comprar podem optar por comprar produtos dessa marca, porque sabem que essa marca coloca lá a informação se tem gergelim ou não nos produtos. Então, no final das contas, fica muito mais interessante para todo mundo. E o próprio livre mercado evita exageros, evita que se imponha um custo alto demais ao resto da sociedade pelas pessoas que são alérgicas a gergelim, né? Então, a solução estatal não. A solução estatal é não ter que ter uma fiscalização e ter um código e ter um monte de lei e coisa e tal. Então, repara, tenha em mente. O objetivo final é o mesmo dos dois lados. A gente não está descartando o problema do pessoal que é alérgico a gergelim. O pessoal que é alérgico a gergelim tem o direito de saber que o produto contém gergelim ou não. A nossa discordância em relação à forma como fazer isso. E aí o socialista vai lá e faz a lei. Então, primeira coisa, a lei tem um custo. Esse custo está sendo pago por todo mundo, independente de ser alérgico ou não. Você pode até dizer, não, mas esse é um custo pequeno pelas pessoas que são alérgicas e coisa e tal. Ok, beleza. Mas tem um custo. Tenha em mente que tem um custo. Se cada pessoa que for alérgica, cada coisa exótica exigir a mesma coisa, a gente vai chegar num inferno completo em termos de produção e vai acabar encarecendo o produto de um monte de gente. Mas não é só isso. Você tem os efeitos secundários da decisão dessa lei. Então, por exemplo, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma lei extremamente rigorosa. Porque, na verdade, não é apenas a sementinha. Se fosse só a sementinha, é até fácil. Quando você vê um produto que tem aquela sementinha do gergelim ali, ou do sésamo, você sabe que aquilo ali não compra. Isso é fácil. O problema é que, muitas vezes, o gergelim ou o sésamo é moído. Então, é o ingrediente interno dentro do produto. E eles botaram um requisito tão alto para esse tipo de coisa, para o número de partículas por milhão que pode ter. Porque vocês sabem como são essas leis. Não tem como você, por exemplo, não ter proibido ter fezes de rato em comida. Não sei se vocês sabem disso. Mas, na verdade, o que diz é que o número de fezes de rato em comida por quilo de alimento tem que ser abaixo de tanto. Porque, no final das contas, a verdade é que a entropia existe no universo. As coisas se misturam e não tem como evitar. Se você não sabia disso, lamento estar te dando informação. Agora, tem lei para esse tipo de coisa. A quantidade de pata de barata, de resto de barata em alimento tem que ser abaixo de tantos por cento. Coisa e tal. De novo. Qual que é o problema disso daí? Ok, tem um limite ali. O problema é que eles botaram um limite tão baixo, mas tão baixo, que ficou mais simples para os produtores de alimento dizer que tudo tem gergelim e colocar gergelim nas coisas que não tinha antes. Aí, agora, olha o que aconteceu. A lei ficou, agora, um absurdo para quem é alérgico ao gergelim. Porque não pode comer mais nada. Tudo tem gergelim agora. Eles botaram um limite tão inatingível, tão caro, seria tão caro para as empresas, e chegar nesse nível de ausência de gergelim na comida, para poder dizer que ela não tem gergelim, que o produtor falou, quer saber, vou botar gergelim em tudo e botar que tem gergelim. Pronto, acabou. Aí, eu tenho menos risco jurídico nessa história. Como eu avisei para todo mundo que tinha gergelim, a pessoa não pode me processar. E se for o caso de dizer, eles não podem, lógico, pegar um produto que não tenha gergelim e dizer que tem gergelim, porque isso daí seria também fraude. Então, o que eles fazem? Eles colocam gergelim. Então, o que eles estão observando aqui é que uma enorme quantidade de comida agora tem gergelim. E que não tinha antes. Agora tem. Porque a legislação é tão cara que a forma mais barata de atender ela é jogar gergelim na sua comida e botar o label que tem gergelim naquela comida, naquele produto, naquele pão, naquela coisa. Para você ver, é o que eu falo. Esse tipo de exagero, o legislador parece uma pessoa muito sábia, uma pessoa que tem competência e coisa e tal, mas não. Ele é um político, ele é um burocrata que não tem a menor ideia do que é o interesse social. Isso é a coisa mais absurda. Os políticos adoram dizer que eles buscam o interesse da sociedade, o bem comum e coisa e tal, mas não. Eles são burocratas. Eles nem têm como saber qual é o bem comum. Eles não têm nem ideia do que seja isso. Quando eles falam que estão buscando determinada coisa porque isso é o bem comum, não. Isso é o interesse deles. Eles estão usando o termo bem comum para fazer propaganda daquilo que é interesse deles próprios. E aqui, nesse caso, foi exatamente o que aconteceu. O pessoal que fez o lobby lá conseguiu aprovar uma margem tão baixa de porcentagem de gergelim na comida que o pessoal prefere agora botar gergelim, dizer que tem gergelim e pronto, resolvido. É mais barato do que tentar tirar gergelim a ponto de chegar no nível que eles querem lá. E como é que o livre mercado resolve esse tipo de coisa? Da mesma forma, como eu falei, você tem interesse em comprar produtos que tenham informação sobre a procedência dele, mas sem exagero. Que tenham informação sobre quais os produtos que tem ali, mas sem exagero. Se você é uma pessoa que é particularmente tão sensível a gergelim que uma partícula em um milhão de gergelim vai causar alergia, meu amigo, eu lamento. Você é exceção na sociedade. Você vai ter que procurar com muita calma testar você mesmo os produtos porque você é uma exceção. É um caso atípico. A maior parte das pessoas que é alérgica a gergelim pode ser alérgica a um nível alto de gergelim, mas eles quiseram ser tão preciosista na norma deles que acabou ficando sem produto. A maior parte dos produtos agora contém gergelim e pronto, resolvido o problema, encerrada a situação. Repara como é que a lei tem. Além do custo dela para toda a sociedade, muitas vezes tem efeito contrário ao que esperam as pessoas que buscaram aquela lei. Lei não resolve nada. É sempre uma solução porca, ruim e acaba sendo pior para as pessoas que pediram aquela lei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.